As autoridades alfândegárias de Moçambique apreenderam 19.800 celulares que eram transportados em mais de 250 caixas disfarçadas sem a devida documentação. Segundo o diretor operativo nas alfândegas de Imudionas, a mercadoria saía de um armazém e a equipa de fiscalização interceptou a viatura, exigindo a respectiva documentação de origem da importação. Segundo o diretor operativo das alfândegas de Imudionas, a mercadoria saía de um armazém e a equipa de fiscalização interceptou a viatura, exigindo a respectiva documentação de origem da importação. Entretanto, o importador não dispunha de quaisquer documento, não restando outra possibilidade se não apreender, pois tudo indica que se tratava de produtos contrabandeados. Jonas referiu ainda que não se tem conhecimento sobre a proveniência dos produtos, nem se terão entrado por via marítima, terrestre ou aérea, porém, no momento decorrem procedimentos legais para o desfecho dessa situação. As referidas fiscalizações resultaram também na mesma semana, na apreensão de 50 viaturas por violação de regulamentos de importação temporária, outras foram regularizadas por meios de insensões que não são regulares, onde 16 viaturas das que foram retidas já estão com a situação regularizada e resultante da cobrança de 756 mil meticais. Refira-se que o Estado perdeu, no primeiro trimestre de 2022, mais de 3 milhões de meticais por causa do contrabando de viaturas, telemóveis, bebidas diversas e produtos alimentares.